Música Reconhecida internacionalmente como uma das artistas de teatro musical mais prestigiadas em Espanha e no Reino Unido, Sofia Escobar tem mantido uma carreira constante na interpretação de inúmeras personagens admiráveis em musicais. Se de manhã o sol nasce e não te aquece A jurada do Got Talent Portugal apresenta agora tanto mais o primeiro disco que espelha a ânsia de provar que nunca é tarde para arriscar novos caminhos quando há tantos sonhos por conquistar. E acordar te assusta e te enlouquece Não deixes que o medo faga Sofia, obrigado por estar aqui connosco na nossa comunidade portuguesa através da Camões TV É um privilégio estar a falar consigo Começo-lhe por perguntar se a nossa vida é um musical Depende, depende da forma como nós encaramos a vida No meu caso, sem dúvida nenhuma, a minha vida é um musical Minha vida é no palco e toda e qualquer cena serve de inspiração na vida real para aplicar depois aqui nos palcos de Portugal e do mundo Cria sempre diferentes emoções cada espetáculo, cada musical, não é? Sim, cada vez que subo ao palco é uma experiência diferente e única e essa é muita da magia que é poder atuar ao vivo poder estar em palco, poder estar a contar histórias e não há duas interpretações iguais da mesma música Eu estive em cena com o Fantasma da Ópera mais de três anos, três anos e meio e posso dizer-lhe que não houve um espetáculo igual ao outro Por isso cada espetáculo carrega consigo uma dose diferente de adrenalina de responsabilidade e também de muito prazer e de desfrutar porque isto é aquilo que eu amo fazer Fantasma da Ópera ou West Side Story? Ai, que difícil, que escolha difícil, não consigo É mesmo muito difícil porque ambas, ambos musicais foram sonhos antigos e que eu tive o enorme privilégio de os poder realizar Acho que em termos de desafio de atuação e vocal o West Side Story para mim foi mais desafiante Depois de muitos palcos e viagens de Londres, Madrid, musicais em todo o mundo finalmente lançou o seu primeiro trabalho a solo Como é que foi essa história? Pois é, finalmente mais um sonho antigo realizado Isto é algo que eu, que tem estado nos meus planos já há muitos anos mas que ainda não tinha conseguido concretizar com a equipa, com as pessoas Enfim, ainda não se tinham alinhado as estrelas de forma a conseguir o produto que eu gostaria que fosse e finalmente está connosco tanto mais É um sonho, estou muito feliz com o resultado e ansiosa por poder partilhá-lo com todos os que o queiram ouvir Mas é um estilo completamente diferente, a Sofia surpreendeu um pouquinho Sim, não é completamente diferente, no sentido em que a minha essência está lá a importância que nós demos à palavra, à parte da interpretação e contar uma história está presente É verdade que é mais ligeiro, se calhar, do que aquilo que se esperava as pessoas estão muito à espera de me ouvir cantar com uma voz muito colocada porque o trabalho que eu tenho feito no Fantasma de Ópera, no Side Story e nos musicais exige isso é teatro mais clássico mas esta também é uma parte de mim que eu tinha muita vontade de dar a conhecer ao público é uma parte mais intimista mais light, digamos assim Mas também fez o trabalho ao contrário dos outros artistas Os artistas preparam um disco para entrar em palco A Sofia começou no palco e foi para o estúdio É verdade, é verdade, por acaso nunca tinha pensado nisso dessa forma mas realmente a minha vida, nesse aspecto, o percurso não é tão normal como o que seria de esperar e espero que venham muitos outros discos daqui para a frente e muitos outros palcos também É para continuar nessa linha? É para continuar nessa linha São duas áreas diferentes agora mas com mercados e caminhos que estão neste momento abertos e que um não impede a realização do outro Nunca vou deixar de fazer teatro musical e agora é mais uma área diferente da minha vida com originais, com música minha também que está aberta ao público A quem é que dá um botão dourado? A muita gente, não a muita gente Por acaso eu no programa às vezes gostava de ter pelo menos seis botões dourados Infelizmente não tenho porque realmente aparece por lá gente maravilhosa Mas eu neste momento assim simbolicamente daria um botão dourado a todos os artistas que têm lutado para se conseguir manter de pé durante tempos difíceis e a todos especialmente os que continuam a apoiar a arte e a cultura no nosso país Ainda consegue ficar surpreendida com o talento português? Há tantos anos? Consigo sim, é maravilhoso e honestamente até me dá arrepios sentir que nós somos um país pequeno mas tão rico, tão rico com pessoas tão maravilhosas com talentos incríveis acho que é preciso apoiá-los e dar-lhes as ferramentas necessárias para eles brilharem por esse mundo fora E este musicais de uma vida com o FF e com esta fila harmónica? É um sonho Primeiro, cantar com o FF é algo que me dá sempre um prazer enorme porque é uma voz, um talento incontornável uma pessoa super, super fácil, humilde extremamente simpática, extremamente empática ou seja, é muito fácil ele ajuda se houver algum problema eu sei que ele me vai segurar ele me vai deixar aqui por isso é um prazer poder trabalhar com ele esta banda não sei se vocês tiveram já a oportunidade de estar a assistir um bocadinho do ensaio mas é um som que enche são músicos extraordinários também extremamente acessíveis futuros grandes músicos por aqui em Agda sem dúvida nenhuma Para terminar, uma mensagem para a nossa comunidade portuguesa que nos vê através da Camões TV A mensagem para a comunidade portuguesa é mesmo uma mensagem de amor de coragem porque eu acho que as pessoas eu própria estive fora há muitos anos e sei muito bem o que é que se sente e as soldados que se sentem do nosso lindo país e às vezes vamos em busca de outras oportunidades em busca de melhores condições de vida e são pessoas corajosas por isso muito obrigada por levarem o nosso nome e Portugal pelo mundo desta forma tão valente como somos nós sempre os portugueses Suia, obrigado a nós pela sua arte muito obrigada, foi um prazer e o fim de amanhã e o fim de amanhã